Você assistiu o Coringa? Não vi ainda. Porra, não assista. É, não? Não assista. Tá ruim. É uma merda. É mesmo? Cara, eu tenho preconceito com o filme com a Lady Gaga. Então eu já tava meio assim. Eu gosto de musical. Pra mim o problema não é ser um musical. Eu adoro musical. Adoro. Pô, Fantasma da Ópera. Eu amo Fantasma da Ópera. Moulin Rouge. Eu adoro Moulin Rouge. Eu adoro Os Miseráveis. Eu adoro musical. Não tem problema nem musical. Não, mas aí é musical mesmo. É. Eu gosto de musical infantil. Tipo qual? Da época da Disney. Tipo Hércules, Aladdin. Ah, é. É lindo. Entendeu? É lindo. Eu adoro musical. Agora, Lady Gaga, tipo, não... Como a mulher falou, né? Ninguém chama Lady Gaga pra fazer alguma coisa que não seja cantar. É. Então, você chamou Lady Gaga pra cantar. Isso ninguém pode tirar essa moral dela. Ela canta pra cacete. Mas, cara, na hora que eu... Mas não assista. Não assista o Coringa. Eu tava pensando em assistir essa semana. Deixa passar o cinema, entendeu? Vai lá, qualquer hora lá. Não tem nada o que fazer. Vou jogar aqui na... Na TV mesmo. E é triste, porque o primeiro filme é tão bom. Meu... Eu vi duas vezes no cinema. Sobrou pra Red Bull, você acredita? Por quê? Porque falaram que o primeiro filme foi mal interpretado por pessoas que têm uma visão de mundo muito complicada. E o diretor teve que fazer um segundo filme pra explicar que o primeiro não era nada daquilo. Tipo o clube da luta. Não, significa que o diretor é um bosta. Se você falhou tão miseravelmente assim em passar uma mensagem num filme longo que nem o filme do Coringa... Não, o filme do Coringa legitima visão da extrema direita e da Red Pill. Então, é uma resposta. O 2 é uma resposta. Pra que ninguém confunda isso daí. Porque não pode voltar a criatura contra o criador. Aí boiolaram o Coringa? Não, total. O Coringa, primeiro que... Ele é depressivo. Uhum. Certo? Sim, desde o primeiro filme. É, desde o primeiro filme. Ele é depressivo. Até a gente não tem preconceito com depressivo ainda. É. Aí ele é depressivo. Só que aí quando ele tá no final do filme, ele vira um palhaço, né? Vira o Coringa mesmo. Pô, tá lá. O Coringou. O Coringa Coringou. Aí ele volta a ficar depressivo e aí os caras chegam... Pô, conta uma piada aí. Não tem piada nenhuma. Ué? Não, pô, vamos rir. Não tem piada nenhuma. Aí ele arruma uma mulher. Aí ele arruma uma mulher e vira o Coringa de novo. Aí ele fica feliz na vida dele. É. Porque agora ele tem uma mulher na vida dele. Exatamente. Aí ele começa a cantar com a Lady Gaga. Esse é o filme. Ah. Entendeu? E a verdade é que ele não tem propósito nenhum. Ele não tem mensagem nenhuma. Ele só é um cara maluco. Mas todo Coringa sempre teve uma proposta. Sempre teve algo em contrário. O Coringa do filme do Batman, que a gente tá acostumado a ver, é um Coringa que sim, ele é louco, mas ele tem uma mensagem, tem uma provocação. Tem. Ele provoca o Batman a ter as últimas consequências pra ver se o Batman consegue ser firme e não matar alguém. Ele provoca as pessoas que estão em volta lá do dinheiro, do tráfico. Ele faz coisas ruins, faz. Mas ele... Aquele do... Eu esqueci o nome da animação, que ele fala que tudo que você precisa é de um dia ruim. Isso. E aí ele pega o pai da menina lá e ele sequestra o cara e ele tortura o cara e o cara fica meio doido e tudo mais, porque tudo que você precisa é de um dia ruim. Então tem... Sempre teve uma profundidade muito grande. Não, isso é um porra nenhuma. Ele, tipo, só um maluco que não tem mensagem nenhuma. Tipo assim, ele não é... Não é que ele era líder de uma causa, mas, tipo, mostrava... Estava meio que uma Gotham City decadente, uma Gotham corrupta, cheia de violência. E muita gente tomando o partido dele no primeiro filme. É, suja no pior sentido, além de criminalidade e além de, sabe, de abandono mesmo, assim. É, tipo, eu acho que o primeiro filme ele mostra que o problema não é só a cidade, são as pessoas da cidade. É uma cidade inteira corrompida. Ela é inteira corrompida. Aí não, o cara só é um doente mental, onde a doença dele, inclusive, tem a ver com a doença da mãe, que a mãe dele já era doente da cabeça. E aí ele ficou doente também, que causou essa loucura toda que ele virou Coringa. Mas o Coringa era um filme foda, eles fizeram um Coringa que, meu... Se você for ver a avaliação dele lá, é péssima. Tem gente que vai gostar do Coringa, beleza, mas, cara, não gostei não. Ficou assim... Eu tava falando que eu tinha certeza que esse filme ia ser esquisito na hora que eu vi a Lady Gaga, porque eu gostei da caracterização da Lady Gaga com o Marlequina. Eu achei que tava uma caracterização agradável, a maquiagem e tudo mais. Mas a Lady Gaga... Entendeu? Eu não entendo também esse negócio. Porque eu sei que a gente sabe que tipo de papel ela aceitaria fazer. Entendeu? Então se ela aceitou fazer, a gente já entende que tipo de papel que é. Então... Mas continuando, por que que não faz logo, tipo, Coringa 1, 2, 3 e mostra a história do Coringa? O Coringa morreu no 2, era pra ter sido um filme só. Aí... Calma, o Coringa morreu no 2? Morreu. Eu falei pra você, é uma bosta o filme? Fuck, levei spoiler! Ele morreu! O Coringa morreu? Como que você termina um filme de vez mesmo? Um filme bosta? Você mata o cara. É. Então, o primeiro filme foi bom. Ai, o Coringa morreu, que ótimo! Aí você faz o segundo filme, que é uma bosta, e você mata o cara ainda, pra não ter chance de... Pra não ter chance de redenção. Foi uma bosta, vai acabar uma bosta. Cara, é só se ele virar o Harry Potter agora, pra voltar lá do... Do além, lá com a Horcrux, não sei o quê. Mas é isso, cara. Coringa é uma bosta. Que merda. Coringa 2... Botaram a mulher no meio, cagaram no filme. Que merda. Não, foi o que eu falei, ele virou uma angina. O Coringa é uma angina. Ele tá triste, depressivo e preso. Tudo que ele precisa de uma mulher na vida dele. Aí ele vai pra ala do presídio, onde tem um coral, e conhece a Lady Gaga. Ele tá lá. Aí a Arlequina tá lá no negócio, já sendo fã dele. Tipo assim, ela é muito fã do Coringa. Muito fã. Ela vai pra prisão e fica... Meu Deus. E aí, quando eles se conectam, caralho. É só isso que ele precisava pra ter depressão. Fica feliz, pô. Uma namoradinha. Bom, já diria o Rasta. Exatamente. Vocês só querem uma namoradinha. O Coringa é uma angina. Então assim, além de ser uma resposta contra a extrema direita... Ele também é uma resposta a Redpill, porque aí transformaram o Coringa no Mangina. Viu? Caralho, que merda. Por causa da extrema direita e da Redpill. Acabou. Não tem mais... Ainda bem que eu não gastei dinheiro pra assistir essa bosta no cinema. Não, é sério. O Coringa é uma bosta. Aí ele tá lá, se apaixona pela Lady Gaga, começa a cantar. Porra, eles não vão assaltar um banco, não vão meter... Não, não vão matar a gente. É, explodir um hospital, porra. Não, eles vão cantar. A gente vai cantar assim, In the Rain, bonitinhos, pendurados no poste. Sinceramente, cara. Não, e assim, porra, dá um trabalho do caralho ficar tão magro assim quanto o Joaquim Phoenix fez. Mas dizem que o Joaquim Phoenix é um porre de pessoa, né? Dizem que ele é, tipo, extremamente militante, tipo, veganinho e tudo mais. Não, todos são, né? É, Hollywood é assim. Ele é da causa militarista também. Mas o... Porra, você já viu ele fazendo tanto filme bom? É, o cara é um bom ator. Todos são, assim. O Leonardo DiCaprio é um também. É, é. E é um puta ator. É um puta ator. Não, você pega... Você pega vários caras aí. Todos eles são nessa vibe aí. Inclusive, os caras que ficam na festa do Pidiri lá. É. Os caras são bons. São bons. Mas, viu... Dá pra você ver... Dá pra você imaginar outras pessoas, né? Esquerdista produz boa arte, às vezes. A arte que vem da esquerda, ou ela vai ser uma merda, ou ela vai ser muito boa. Porque, querendo ou não, é uma área que ela é dominada por esquerdista. Então, ou vai ser a porra do Abaporu, aquela coisa ridícula, ou vai sair um DiCaprio, que é um ótimo ator. Sim. Então, é bem 880, mas sempre vem de um esquerdista. Sempre. Infelizmente. Os filmes... Tem um filme, cará, que agora eu não lembro o nome, mas me falaram que os filmes, abre aspas, religiosos, estão ganhando força nos Estados Unidos por causa disso. Porque os filmes de esquerda são todos uma bosta. E quando é pra não ser ruim, é por causa que quem salva é o ator, tá ligado? É. Porque o ator tá carregando nas costas tudo. É. Ainda mais esse ano. Eu acho que esse ano foi um ano que... Os filmes religiosos estão ganhando força por causa disso. Que filme que teve esse ano que foi assim, uau do caralho? Cara, eu não fui... Eu acho que eu não fui no cinema uma vez. Eu acho que só fui uma vez, né? No cinema esse ano. Você chegue o filme lá. Não? Eu fui ver o Alien novo esse ano. Porra, aí não. Mas... Deixa eu ver. Eu acho que assisti um filme só. Open Hammer era do ano passado, né? Open Hammer era do ano passado. Deadpool. Deadpool. Ah, Deadpool. Tá, ok. Esse eu assisti. É. Mas só, cara... Teve Deadpool só. Já estamos em outubro. Acabou. Teve um filme grande que todo mundo gostou, que foi um filme que todo mundo aproveitou. Só. Porque o resto, a maioria dos filmes, ou você vai amar, ou você vai achar um grande lixo. Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do RedCash aqui no YouTube. e se inscreve no YouTube. Obrigado.